Música Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que acabam em suas cidades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Certo, Júlio, vamos falar de crise bancária, o que aconteceu nos Estados Unidos, monitoramento macroeconômico, o Heraldo preparou uma apresentação para nós, muito centrada no que está acontecendo no mercado americano e é importante para quem não sabe, e isso foi pauta de outros episódios com o próprio Heraldo e com outros economistas, o que acontece no mercado econômico americano é muito importante para os outros mercados, inclusive para o brasileiro. Então, a análise está muito centrada nos Estados Unidos, mas ajuda a explicar, enfim, as previsões do Heraldo para os próximos passos da economia americana, se vão para a recessão ou não. Exatamente, o Heraldo já esteve conosco em outros dois episódios, é economista formado nos Estados Unidos, financial advisor profissional nos Estados Unidos há oito anos, partner and CIO da L&S, investment advisor, empresa de advisory, e sócio e instrutor da Liberta Global. E temos nossa pesquisa que está disponível no site do TAPA para vocês fazerem e ajudarem a gente a entender melhor quem são as pessoas que estão nos acompanhando, então entrem lá no site tapadamãoinvisível.com.br barra pesquisa, né, Júlio? Exatamente. E preencham lá. Exatamente, nos ajuda demais aí, pessoal, a saber quem são as pessoas que nos escutam e quais são as suas opiniões sobre o nosso podcast. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que ajuda você a empreender no Brasilzão, então eles dão quatro meses de isenção de honorários e descomplicam a sua vida se você vier via TAPA, é só procurar eles, tem mais de 25 anos de experiência e mais de 300 clientes. É só procurar no Instagram, arroba DBI Contabilidade, ou no e-mail contato, arroba DBI Contabilidade ponto com ponto BR. E se você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só ser um contribuinte para a nossa comunidade, seja um membro da nossa comunidade, em tabadamãoinvisível.com.br barra comunidade. Mas se você não quer participar lá do nosso Discord, que é onde ocorre a nossa comunidade, você pode entrar nesse link também e fazer uma contribuição que ajuda demais o nosso projeto. Você faz uma contribuição somente uma vez, você faz o seu cadastro e ela é recorrente todo mês, pinga lá no seu cartão de crédito. Então, ajuda muito para que o nosso projeto continue. E o próximo episódio de livro será o Padrão Bitcoin, é só entrar no nosso site, tabadamãoinvisível.com.br, lá tem as notas do episódio e dentro das notas do episódio tem o link para vocês cobrarem o livro na Amazon e a gente ganhar um rebate. Júlio, vamos para o episódio. Bora! Heraldo Paola, seja muito bem-vindo mais uma vez para conversar conosco sobre esse mundão financeiro e econômico, o que está acontecendo aqui nos nossos bastidores, tu falou que está muito tenso, que tem muita coisa louca acontecendo. Vamos falar sobre isso, né? Sobre isso durante o nosso papo de hoje? Com certeza, igual nas últimas duas vezes. É sempre um prazer estar aqui discutindo com vocês a minha opinião a respeito dos mercados. Seguimos pessimistas ainda, né, amigos? Começou bem, seguimos pessimistas, então tá. A posição é a mesma, então se mantém na mesma posição da nossa última conversa. Tu vai explicar então para nós por que desse pessimismo, né, com números e gráficos, quem está nos ouvindo, o Heraldo vai mostrar uma apresentação para nós com gráficos e muitos dados. Quem está nos ouvindo estará nas nossas show notes, é só ir lá, tem lá o nosso PowerPoint, esse PowerPoint, e quem está nos assistindo estará na tela. E quem está nos ouvindo, é só entrar nas notas do episódio, no descritivo do episódio, no seu navegador, enfim, no seu Spotify, onde vocês estiveram acompanhando. Exatamente, exatamente. Dessa vez eu preparei a apresentação antes e não depois do podcast. Naquela ficou legal, naquela ficou legal, tu botou alguns gráficos ali. Legal, não, e quem for assistir por vídeo vai poder também acompanhar aí a linha de raciocínio, mas alguns temas aí. Bom, vocês me perguntam, toquem ficha aí, né, vão me perguntando igual das últimas vezes aí o que eu acho, é a hora que vocês quiserem eu abro aqui os slides e sigo a minha lógica de raciocínio, mas é cada vez mais estranho o negócio, né, pessoal? É, eu quero saber do teu pessimismo, quero saber do teu pessimismo, então eu acho que com os slides tu consegue apresentar melhor para nós o teu pessimismo, né? Pode, pode, pode descer a bronca aí. Beleza. Proca ficha. Beleza. Antes de entrar no detalhe dos slides, né, fazer um comparativo aqui, né, como se a gente tivesse, começou com o teto ali engruvinhando, aí depois começa a cair uma gotinha, outra gotinha. Agora a gente já tá cheio de balde no chão, só falta cair o teto, cara, é essa a impressão que dá, irmão. Então é mais ou menos isso aí que eu quero compartilhar hoje. Mas é óbvio que, cara, nenhuma bolha vai explodir com todo mundo pessimista, com todo mundo comprado em put, com todo mundo preparado para isso acontecer. Então, na minha concepção e conversando com outros caras aí que eu considero como, de certa forma, mentores, apesar de não tê-los aí no meu dia a dia, mas sempre que eu converso eu escuto mais do que falo, como, por exemplo, o King Bear, o famoso Jarbas Gamboji. Eu perguntei para ele essa semana, falei, cara, só falta a galera ficar otimista para vir, né? E aí ele me respondeu até fazendo uma analogia, se vocês quiserem eu vou até pedir aqui licença para ele, para ler, porque foi excelente, foi uma das melhores respostas que eu já vi. Ele falou assim, assistiu a peça Esperando por Godot, de Samuel Beckett, trata-se de uma peça em que dois atores discutem suas dúvidas existenciais e esperam por esclarecimentos de Godot, mas que nunca aparece. Mas no presente caso, ou seja, respondendo a pergunta que eu tinha feito para ele, aparecerá fora do palco. Ou seja, todo mundo tem que ficar otimista para alguma coisa que está fora do radar entrar no radar. Então, o que eu vou tentar discutir com vocês hoje aqui são alguns sinais do que pode ser que entre no radar, mas tem tantos candidatos que não dá para cobrir todos e se chama cisne negro porque é imprevisível. Se fosse previsível, já estava no preço. Mas eu acho que a gente está diante de uma situação que eu não tenho como prever quando, mas eu tenho uma certa sensação que em algum momento nos próximos 12 meses, 15 meses, talvez, no melhor caso, a gente vai lidar com algum tipo de cisne negro que vai ser denominado como um cisne negro no mercado, algum evento que seja uma correção cíclica tanto no ciclo de crédito quanto no ciclo de negócios, no ciclo tradicional. E quando os dois entram juntos no ciclo de baixa, tende a ser complicado. Eu sei que na última vez que a gente fez o podcast aqui estava já pessimista. Ano passado foi um ano onde os pessimistas ganharam, né? E esse ano está sendo um ano que está tudo meio consolidado, tudo meio que andando de lado. Mas confundem o andar de lado com a sensação de que está tudo bem, mas não está tudo bem. Então, vamos... Só para pontuar, a gente está gravando dia 17 de maio de 2023. Boa. Eu separei aqui nos slides, né? Entrando aí no detalhe, deixa eu ver se está funcionando aqui, tá? Três temas, né? O primeiro é a crise bancária. Eu não acredito em coincidências. Depois eu vou compartilhar em boa fé, principalmente porque eu sei que tem muita gente que me acompanha por causa disso. O monitoramento macro. Então, eu separei alguns gráficos aqui interessantes onde meu objetivo aqui não é empacotar e transformar isso num black box. É deixar de fácil acesso. Qualquer um vai poder olhar o que eu botei aqui por conta própria replicar. Então, meu objetivo é sempre, em boa fé, compartilhar conhecimento de alto nível grátis com o público. E, por último, aí algumas das discussões atuais que a gente tem visto, mas digamos que se eu fosse dar um título para o podcast de hoje seria algo como Anda Difícil Ter Qualquer Tipo de Otimismo. É isso, pessoal. Bora lá, bora lá. Eu não sei se eu não tenho acompanhado, não tenho tido muito tempo de acompanhar, não sei se vocês convidaram nenhum especialista para discutir sobre a crise bancária americana. A gente falou por cima com o Otávio Costa no último episódio dele, mas não aprofundamos com ninguém. Falando também com o Bruno Musa um pouco sobre. Mas bem por cima. Bom, vamos lá. A maioria das quebras bancárias recentes, depois da fundação do FDIC, Fundo de Crédito Garantidor Americano, elas vieram nos anos 80, no início dos anos 80 e depois no início dos anos 90, com a crise de SNL, que é a crise de Savings and Loans. Então, antigamente tinha um estilo de business aqui que eles falavam que era 3% toma emprestado, 3% de spread e 3 da tarde no T para jogar golfe, que eles falavam que era os 3-3, o SNL, quem trabalhava em SNL falava que era o 3-3. 3%. E era mais ou menos um business onde eles pegavam empréstimo e emprestavam em cima dele, ganhando um spread muito parecido com o problema dos bancos, que dizem que está remediado. Mas independente, o atual momento não é um momento estilo 2008, é um momento mais parecido com a crise de SNL, onde houve uma certa combinação de falta de liquidez e pressões de crédito. Eu ainda não estou vendo muita pressão de crédito no mercado atual. Para quem não entende o termo, pressão de crédito é quando começa a duvidar da capacidade de repagamento das dívidas. É quando o mercado olha para tomadores de empréstimo com pior qualidade de crédito e fala hum, talvez esses caras não consigam me pagar. E na de implência é um sinal? E na de implência é um sinal, mas eu diria que a diferença entre o quanto paga um bonde de high yield versus o quanto paga um bonde de investment grade para quem acompanha dados públicos seria um sinal mais interessante, Julio. Mas, Heraldo, o FED não abriu agora mais uma daquelas siglinhas de três letras deles para oferecer uma linha de crédito para bancos que estão em líquidos de forma sigilosa? Não, isso aí, olha, vou te falar até que os caras pegaram leve. Trata-se mais ou menos, por enquanto, de um empréstimo de um ano, BTFP, Bank Term Funding Program, onde o FED fala o seguinte, eu vou chegar lá, mas mais ou menos o que aconteceu foi o seguinte, cara, bom, os bancos tiveram um fluxo de depósito muito forte depois da política fiscal, fiscal com F maiúsculo e não monetária, do governo Biden, quase 2 trilhões de dólares aí compartilhados, enviados para a população, estou falando do início do mandato, e obviamente que esse dinheiro sai do balanço do Treasury, do Tesouro Americano, e vai para o balanço dos bancos comerciais. Devido à regra de Basileia, e pelo fato de um depósito ser um passivo, os bancos têm que compensar esse aumento de passivo com aumento de ativo no balanço. Então, o que os bancos fizeram foi comprar, na época as taxas estavam muito baixas, os bancos compraram ativos, então empréstimos como notas de CMBS, notas de ABS, notas de MBS, Tesouro Americano, etc., longos para poder compensar uma margem. Então, para quem está no bond market, pelo menos desde a pandemia, sabe que em 2021 você só conseguia ter um certo yield em coisas que tinham mais de 15, 20 anos, tudo abaixo de 10 anos pagava muito pouco. Só que aí, cara, o que acontece? Você tem, ano passado, o aumento mais rápido, marginalmente, de juros da história. E nesse intervalo, principalmente em 2018, eles fizeram um rollback da regulação Dodd-Frank, que era uma regulação que foi posta em prática depois da crise de 2008, onde o oversight regulatório para originação de empréstimos comerciais e industriais, principalmente, antes ele era muito grande em qualquer banco acima de 50 bi de dólar, de tamanho de balanço. E eles mudaram para 250 bi. Então, duas coisas, na minha opinião, aconteceram. Uma que foi muito bem aprofundada e outra que não estão comentando muito. Então, a primeira que tem a ver com o BTFP e com o que eu estou seguindo a linha de raciocínio aqui foi, bom, cara, os bancos compraram ativos longos e o que acontece é que com o aumento de juros, então, a melhor descrição que eu ouvi disso é a descrição do Mike Green, que ele fala, basicamente, para o banco, um depósito é uma venda de call. Então, para quem entende de options vai entender melhor o que eu estou dizendo. É mais ou menos o seguinte, olha, cara, o depositante, ele começa a ver que o banco está oferecendo numa taxa de poupança 1%, 2% e fala, caraca, que porra é essa, cara? A taxa de juros de um ano do FED está em 5% e meu banco está me oferecendo 0.merda, entendeu? Então, o depositante começa a sacar a grana, bota em corretora, compra Tbil, compra Money Market e o banco, do outro lado, com a subida da taxa de juros, então, primeiro fica descasado, a questão de, pô, todo mundo vai sacar e o aumento de juros teve pouca colocação de novos empréstimos, então, isso aí é difícil do banco aumentar indiretamente a parte de depósitos, que são depósitos inexistentes, é assim que funciona na prática, política monetária moderna, entre aspas, e, ao mesmo tempo, o valor dos ativos, principalmente os de maturidade longa, que são prefixados, a grande maioria, ele começa a evaporar, então, às vezes, um negócio que o cara está marcando a mercado ali, está valendo menos 15%, menos 20%, e eu acho que o que os caras tentaram esconder ali foi principalmente no mercado de CMBS, que é Commercial Mortgage Backed Securities, que é a hipoteca comercial, que não tem profundidade nesse mercado, então, assim, se esses bancos que são ditos regionais, mas o Silicon Valley Bank e o First Republic eram bancos com um footprint a nível nacional, se eles começassem a liquidar os CMBS, eu acho que eles iam causar um problema no balanço de todos os outros bancos regionais, entende? porque não ia ter quem absorvesse esses ativos no mercado, então, o FED criou o BTFP, que é um facility onde o FED fala o seguinte, olha, poxa vida, se o CMBS, seus bonds, seus ABS, foram de 100 para 80, você está perdendo 20%, eu te empresto 20% da tua perda numa taxa de juros um pouco abaixo da taxa de juros atual para o próximo um ano, é isso, então, assim, não é impressão de dinheiro ainda, impressão de dinheiro seria se o FED falasse, cara, liquida aí o CMBS, a rodo, que eu vou entrar no mercado comprando, que é o que o Banco Central Europeu faz até hoje, TFLRO, então, é uma soma das duas coisas, entende? Aí tiveram algumas malandragens contábeis e tal, a gente não precisa entrar muito no detalhe, mas basicamente, cara, o que aconteceu foi, o valor dos ativos caiu, os clientes viram que eles podiam migrar seus depósitos para instituições que pagavam mais, e esses bancos que tiveram problemas também foram bancos que têm uma espécie de nicho, de mercado, concentração de clientes, então, assim, o negócio que já não estava muito saudável, obviamente que é muito difícil de se prever, de entrar nesse tipo de detalhe, mas, no fim do dia, ainda falta uma deterioração, uma pressão de crédito chegar no mercado, ela já começou em algumas áreas do bond market, então, até recentemente, o setor financeiro, tanto americano, quanto europeu, devido ao Credit Suisse, é onde você tinha bonds com os maiores spreads, principalmente os bonds de bancos regionais, estão pagando spreads mais altos, assim, no nível de bonds, triplo B, sendo cotados a juros, a nível de empresas de commodity, de high yield, porque o spread está alto, ainda existe uma certa desconfiança, e é interessante notar, apesar de eu não ter posto agora, que eu vi que eu não botei a imagem certa, eu queria botar a imagem ali na direita embaixo, que é um ano por um ano, que quando quebra banco, ele é um evento de cauda, né, então, é muito difícil quebrar um banco, como o Silicon Valley Bank, o First Republic, que estão top 20, e nos próximos um, dois anos, não quebrarem outros menores, entende? Então, é um negócio que ele carrega uma cauda, assim, depois que vem, vai, vão vindo outros menores atrás, então, isso é uma tendência que deve continuar acontecendo, eles devem continuar abafando o caso, e nos anos 80, a gente também teve um aumento de juros rápido, igual atual, nominalmente, os valores eram maiores, obviamente, mas eu estou falando marginalmente, marginalmente é a conta percentual, nominalmente é a conta, ah, os juros foram de 1 para 2, 1%, marginalmente é o juros foram de 1 para 2, 100%, então é, os juros foram de 0,25 para 4,75. Uma pausa para um rápido anúncio, além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles, e a Propósito Capital, é um escritório de investimentos, parceiros do BTG Pactual, que podem prestar assessoria financeira que você precisa, especialmente depois de ouvir algum episódio aí, de macroeconomia do TAPA. Então, a Propósito, detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite, holding de investimentos no exterior, real estate, family office, e câmbio. Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site do descritivo do episódio, que é tapadamainvisível.com.br barra propósito, e para quem está nos assistindo pelo YouTube, pode usar o QR Code que está aqui abaixo. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos para o episódio. Esses bancos que quebraram, esses três bancos que quebraram agora nos últimos meses e semanas, eles têm uma representatividade que no Brasil, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui, eles não têm uma representatividade tão grande como um banco grande tem no Brasil, que é muito mais concentrado, né? Então, assim, não houve uma... Não houve uma grande quantidade de correntistas afetados por isso, percentualmente. Ou houve? Não, não houve. Porque, assim, o brasileiro precisa entender que o business de banco no Brasil é uma coisa de maluco, né, cara? Tem quatro bancos e o resto é banco nichado. Aqui nos Estados Unidos tem... Eu vi outro dia, era mais de, sei lá, quantos mil, 15 mil bancos. Então, é... Aqui existem bancos nacionais, globais, né, digamos assim, que são o GSIB, too big to fail. Depois você tem bancos a nível nacional, PNC. Hoje em dia já talvez o First Republic. O First Republic, não. O First Citizens. O First Republic também era um. E aí você tem bancos regionais, como, por exemplo, existia aqui na Flórida, tinha o... Como é que era aquele que era o nome do estádio de hockey aqui em Miami? Aí no Colorado tem também bancos que são regionais. Aqui tinha o Biscayne Bank, aqui tem o Ocean Bank, o Sunstate Bank, são bancos do estado da Flórida. Aí você tem bancos regionais, o First Citizens, por exemplo, ele pega desde a North Carolina até o Texas. Então, ele pega todo o Southeast. Sem falar os Credits Union, né, que são cooperativa de crédito, né, que tem a roda, assim, em cada esquina tem uma, assim, com um nome completamente diferente da outra. Exato. Só para aí, se tu falou aí bancos do estado da Flórida, não são bancos que são do governo da Flórida, né, porque a gente aqui no Brasil, quando fala banco do estado, o cara já associa, é o banco regional do estado. É um banco regional privado que está no estado da Flórida e nesses outros estados. Digamos que ele só possui a licença para operar no estado da Flórida. Exato. Ele não aplicou para licença em nenhum outro, não comprou nenhum outro, mas é, enfim, aqui existem muitos, muitos bancos, né, e Twift e Credit Unions. Mas, enfim, fazendo uma conexão com a próxima parte aí da apresentação, na minha concepção, na minha interpretação, algo que segurou bem a economia americana de uma recessão mais severa até o momento e mesmo com a taxa de juros alta, é originação de loans, de empréstimos. Então, empréstimos para o consumidor, um negócio que está na moda aqui, não sei se tu está vendo aí no Colorado, o negócio de HELOC, Home Equity Line of Credit. Então, o americano, essa semana saiu o dado, o endividamento em cartão de crédito, por exemplo, bateu um trilhão de dólares e uma das formas que o americano tem levantado grana é botando a sua casa como colateral para pegar uma linha de crédito. É complicado, mas, enfim, isso é o que tem sido mais vendido, no fim, no último trimestre do ano passado, era o que estava mais em voga aí e empréstimos comerciais e empréstimos industriais também estavam sendo feitos aí, digamos que, de um ponto de vista analítico, onde você faz a conta de uma média de 12 meses em desvio padrão, até o início do ano a gente ainda estava operando acima de um desvio padrão e meio da média do período recente. Então, como esses bancos regionais eram os maiores fornecedores desses tipos de empréstimos mais arriscados, porque os bancos grandes têm muita regulação, eu acho que agora, cara, a última lenhazinha ali que ainda dava para deixar a fogueira acesa estragou, está molhada, entendeu? Está mofada, então não vai servir mais para manter a fogueira acesa. Que são os loans, que são as novas operações que eles estão fazendo. Porque... Rolagem de dívida, né? Para small business, rolagem de dívida para quem é dono de prédio comercial e tem que renovar o empréstimo, esse tipo de coisa. Sim. E isso é o ativo que ele consegue manter. Esse é o ativo que ele consegue fazer frente àquele passivo que ele acabou tendo. Então, ele consegue botar dinheiro na rua. Exatamente. Linha de crédito para o consumidor, esse tipo de immediate approval, loan. Então... E isso está caindo? Tu acha que a quantidade de empréstimos que eles estão fornecendo começou a cair? Essa é a tal da lenha que molhou? Já era, já era. Isso aqui na esquerda é um dado de 28 de fevereiro, esse aqui, ó. Em 28 de fevereiro, eu estou falando 10 dias antes de acontecer isso, a pesquisa da ANTIB, a Associação dos Small Businesses, e a America Runs on Small Businesses, né? A pesquisa da ANTIB já estava caindo ali, olha, qual é a disponibilidade de loans para small businesses? Já estava caindo. Isso aí eu estou falando, cara, antes da confusão dos bancos, a atualização disso aí do mês de abril deve sair em breve, vai vir interessante. E é correlacionado com jobless claims, tá? Então é... Jobless claims, é? É pedido de desemprego. Então, secou a fonte, cara. E assim, eu tenho uma imagem aqui que saiu agora, semana passada, que está no final, mas já vou pular para lá para vocês verem, que é essa aqui, ó. É o SLOWS, que é um relatório trimestral, é um survey, Survey Lending Office, onde eles perguntam para os bancos, e essa é a imagem aqui da esquerda embaixo, ele fala assim, qual é o percentual de resposta doméstico, né? de bancos domésticos que estão aumentando, né? Dificultando os padrões de aprovação para empréstimos industrial e comercial. E detalhe, essa pesquisa que foi divulgada agora em abril, cara, ela só pegou as últimas duas semanas dela que pegou o que aconteceu com os bancos. E se vocês olharem, já subiu aí nível pandemia, nível 2008, nível bolha da Nasdaq, então, assim, até onde vai, né? E ali do lado direito está no nível que, assim, a oferta já era e a demanda já era. Então, para quem entende básico de economia, já deu para entender o que está acontecendo. Você acha que já está em recessão nos Estados Unidos? Eu acho que a maioria dos setores, sim. Talvez o setor de serviços, de hotel, essa área ainda não está sentindo muito, mas eu acho que o setor industrial, tá? O setor varejo, né? Tá. Setor tech, pela quantidade de gente que tem sido mandada embora, tá também. Setor de construção civil, cara, depende da região do país, mas acho que ainda pode piorar bastante e aí você olha o ETF de de homebuilders, o XHB próximo de all-time high, a mão até treme para shortear. Eu consegui shortear uns dois meses atrás, deu para tirar um cascalho, mas aí depois fechei o trade e estou louco para abrir de novo, cara, porque... Sim, então, só para as pessoas entenderem que muitas vezes, os indicadores que confirmam a recessão, eles são ditos após o evento, entra-se em recessão e depois se descobre que já estava em recessão. Beleza. Para o afegão médio, não é assim que fala? É, exato. Sim. Para o afegão médio é isso. Para os economistas, é a gente prever, nas últimas dez recessões, a gente previu vinte. É, exato. Então, acaba sendo o que precisa acontecer para confirmar que o que a gente previu não foi só da nossa cabeça, mas é, dessa vez os sinais, os astros estão muito alinhados. É, cara, então é, a gente deve observar mais restrição regulatória, além disso, o que vai piorar mais ainda é a liquidez que esses bancos forneciam para algumas camadas aí da economia que os bancos grandes não e que estavam ajudando a segurar a economia. O volume de crédito no mercado deve cair. O fluxo para fundos de money market versus as taxas de depósito de banco está ali, amarelo contra azul na imagem, amarelo explodindo, all time high e o azul querendo aí cair. Então, as dificuldades aí para os bancos devem, de certa forma, continuar. e do lado direito ali é uma projeção do tightening, do aperto de condições de novos loans versus aí a possibilidade de aumento de desemprego, que eu vou comentar também, a gente comentou isso da última vez e segue manipulado esses tipos de dados. Dessa vez a gente só tem menos dúvidas. Mas, enfim, monitoramento macro, vamos para o monitoramento macro que eu acho que isso aqui vai ser super legal para a galera que acompanha esse trabalho. Aqui eu resumo, os indicadores cíclicos seguem apontando para uma desaceleração da economia, eu vou mostrar eles. Dentro desse contexto, eu estou lendo só para quem estiver ouvindo, no carro, não está podendo ver. Dentro desse contexto, historicamente, baseado em cross asset class, padrão de comportamento de classe de ativo dentro dos pontos do ciclo, fazendo um backtest, assumindo que a gente sabe pontuar os pontos do ciclo. Dentro desse contexto, historicamente, a performance das ações é negativa e a performance dos bonds de alta qualidade de crédito, eu estou falando de bonde de alta qualidade de crédito americano, AAA, porque às vezes o pessoal pode confundir isso no Brasil, porque eu sei que no Brasil a definição do que é alta qualidade de crédito é outra, estou falando aqui fora, tende a ser positivo, obviamente, que isso aqui não é sugestão de investimento, eu botei até o disclaimer ali, mais um comentário para que as pessoas prestam atenção no padrão de comportamento do mercado. As restrições de crescimento de crédito em um mercado que está desacelerando, causado ainda pela crise bancária, colocam um cenário mais difícil para ter qualquer otimismo adiante, pessoal. E aí eu acho que a razão pela qual o mercado ainda não está caindo forte é o excesso de pessimismo, porque o mercado, a bolsa, ela brinca com o nosso psicológico. E aí... Excesso de pessimismo? Eu acho que o pessoal foi pessimista demais no passado? Eu acho que a gente entrou o ano com muita gente comprada em put, olhando o put call ratio, com um discurso de bomba relógio, de correção, de que as expectativas de earnings foram sendo revisadas para baixo muito rápido, foi a segunda pior revisão de expectativa de earnings negativa desde 2008, então não é coincidência que agora todas as empresas estão batendo as expectativas, que não significa que a temporada de earnings não esteja sendo negativa, principalmente em questão de margem, só significa que eles postam o headline que eles querem, bateu a expectativa, lógico, jogaram a expectativa lá para a casa do chapéu. Liquidez cada vez pior, a gente até teve uma certa injeção de liquidez no mercado no final de dezembro, início de janeiro, a nível global, principalmente a nível de China, indicadores cíclicos tiveram de certa forma uma mini recuperação no início do ano, PMI, negócio de novas ordens, início de ano é a mágica do ano novo, todo mundo otimista, em janeiro, fevereiro, mas já voltaram a piorar, só que demora alguns meses, então eu estou falando dos líderes e o mercado discute muito os lagging, enfim, momentos onde o sentimento é muito negativo trazem retornos interessantes de curto prazo para quem está comprado, na maioria deles, só não pode escolher a janela errada, porque se escolher a janela errada vai pagar a conta e vai pagar legal, vai ser, como é que fala, o dia do pendura, se escolher a janela errada para dar uma de bonitão, vou comprar esse mercado que o sentimento está muito negativo, nessa hora que ganha dinheiro, o que faz sentido muitas vezes, eu acho que está muito perigoso até mesmo de se apostar isso, qual que é minha conclusão final? Bom, fundamento é maior do que sentimento, e olha que eu nem sou fundamentalista, mas é que quando você olha, por exemplo, o equity risk premium, que é a diferença assim, tipo, se o S&P 500 entregar a projeção de lucro estimada pelos analistas e você subtrair o custo de oportunidade de estar comprado no S&P 500, ou seja, você está comprado na taxa de juros de 5%, então você tem a métrica do equity risk premium, prêmio de risco por lucratividade, digamos assim, eu não sei, deve ter uma tradução em português, é um dos menores da história, cara, é 150 basis points, tipo isso, ah, vou comprar o S&P para se tudo der certo, etc, eu ganho 1,5%, fim de bear market costuma trazer um equity risk premium acima de 3,5%, ou seja, você está achando que tem mais para cair, é, ou que o mercado, até mesmo o mercado de ações indiretamente já está apostando num pivot do FED, por isso que o equity risk premium está tão baixo, mas eu acho que ainda não chegou a capitulação, sim, mas eu acho que ainda não chegamos na capitulação, mas muitos atribuem o fundo a capitulação tendo sido feita em outubro, num cenário de soft landing faz sentido. Soft landing é de, do FED estar conseguindo descer, digamos, diminuir a economia, é o pouso suave, o pouso suave da economia, ele vai subir, a história é linda, né Paulo? É, a história é apaixonante, né irmão? Cara, os caras são tão gênios, eles nunca erram, e eles são capazes de fazer a maior subida de juros marginalmente, percentualmente, falando não nominalmente, da história, sem causar um aumento no desemprego e uma recessão, sem a gente experienciar uma recessão de earnings, uma recessão econômica severa, uma crise de crédito, e, portanto, bolsa é pra cima, porque a história do soft landing é cada... Cara, eu fico até apaixonante, assim, é melhor eu nem descrever meus sentimentos aqui por essa história, o histórico do... da turma lá é o total oposto dessa história, né? Todas as vezes que... que se repetiu o mesmo discurso acabou em bolha, então é... Sim. E aí os mesmos que estão apaixonados pela tese do soft landing vão falar depois da bolera tão óbvio e nós aqui que estamos aqui, cara, tomando pedrada de mão cheia, tá? Pedrada de mão cheia às vezes. A gente que é maluco de estar aqui falando antes das coisas acontecerem o que tem maior probabilidade de acontecer. Isso é uma coisa importante dizer, assim, pra audiência que nos fala desse tipo de investimentos e tal e de pra onde é que vai a economia, a gente tá falando de uma probabilidade, né? Ninguém tem bola de cristal, mas tu tem várias opções que podem acontecer. Mas então a tua tese hoje, Geraldo, pra isso que eu entendo é que tu acha que a gente tá indo na verdade pra uma recessão mais forte do que a prevista pelo FED, é isso? E não só nos Estados Unidos, acho que a nível global, a nível da Ásia passando pela Europa, estourando crédito em emergente e aqui também. Aqui, aliás, é o menos pior, né? O problema aqui tá concentrado em real estate comercial e já tá sendo, de certa forma, fazendo o seu barulho ali, então não sei nem mais se é um evento tão surpresa. Só se quebrar uma Blackstone da vida, uma KKR, aí fica feio. Mas acho que na Europa e na Ásia vai ser pior. baixa o crescimento global com alta, com a taxa de juros alta, alta, o endividamento alto, então, quando o baixo crescimento virar um problema de crédito e esse problema de crédito começar a criar default e o default começar a trazer deflação pro valor de ativos, a espiral só piora, porque pensa do ponto de vista do cara que tá endividado, mas ele tem uma receita, então a inflação ela meio que não ferra o cara 100%, porque a receita dele vai tender também a aumentar, basta ele conseguir com que essa receita seja mais pegged à inflação do que a colocação de nova dívida, então basta o ciclo de dívida dele não coincidir de morrer agora, se ele conseguiu issue 1 bond, jogou pra frente, esse bond não vai vencer agora, nos próximos 1 ano, tá de boa, agora com deflação ferrou, né cara, com deflação tua receita tá caindo, a tua dívida tá constante, a tua dívida é a mesma, entendeu? Então, e aí, entendeu? Então a queda de receita, a queda de EBITDA piora e você começa a ver a pressão de qualidade de crédito no mercado e pressão de qualidade de crédito é o joguinho do campo minado, você não sabe quem é que vai quebrar amanhã. Mas esse cenário todo é importante a gente pontuasse, aquele começo, enfim, a gente tá vendo o resultado do ZIRP, né, daquela Zero Interest Rate Policy, que era a política monetária de taxa de juros zero nos Estados Unidos, Europa, esse tipo de países, que manteve zumbificadas, muitas empresas ficaram vivas usando crédito barato e agora com a subida do crédito a gente começa a ver que tem um monte de gente que tava nadando pelada, é isso. Principalmente na Europa, cara. Como é que não implodiu nada na Europa, cara? Tô vendo, implodiu banco dos Estados Unidos e a Europa lá. A bolsa tá em all time high, cara. Porra! Você entende? Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail contato arroba tdmi.com.br tdmi de Tapa da Mão Invisível. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Tá, mas isso é o Banco Central Europeu que tá conseguindo manter isso? Não! Não tem a Europa não desabar. Os caras precificaram que a Europa ia tomar uma naba por causa do aumento do preço do gás natural e por causa do fato que o Banco Central americano começou a subir os juros num ritmo muito mais rápido que o Banco Central Europeu. Desvalorizou o euro. A importação de gás natural ficou mais cara para o europeu e os caras conseguiram montar um estoque legal. Então o cenário não foi tão ruim e obviamente que com a desvalorização do euro algumas empresas tipo na Bolsa da França a Louis Vuitton a Bolsa da França virou uma bolsa igual a de um país eco emergente segura o índice inteiro entendeu? Só que cara com a desvalorização do euro que a gente vê no último ano as novas ordens das fábricas alemãs em queda o maior cliente é a China não está funcionando esse negócio de desvalorizar o euro para a Alemanha exportar mais trazer mais dinheiro para dentro da zona e bancar a farra não está funcionando mas antes da gente mostrar esse gráfico que está no final da apresentação eu queria começar explicando isso aqui é uma imagem meramente ilustrativa eu vou descrever a imagem é uma matriz de quatro quadrantes então você tem um momento que ou a inflação está crescendo ou a inflação está caindo e você tem um momento que ou o crescimento econômico está aumentando ou está diminuindo e eu coloco aí olha em 2021 a gente estava ali eu estou falando da interpretação do mercado não da minha interpretação então você está no momento que em 2021 de certa forma tem uma empolgação com o crescimento e tem um aumento da inflação em 2022 por mais que o dado da inflação anualizado em 2022 tenha vindo mais alto na minha concepção o ritmo da inflação já começa a diminuir na segunda metade de 2022 é por isso que eu jogo a inflação ainda em campo positivo só que um pouco para baixo e eu jogo o crescimento no zero a zero um pouco mais para o negativo o início de 2023 você continua observando uma queda na inflação só que você também observa uma pequena melhoria cíclica no crescimento e você acaba caindo num quadrante que é o quadrante dos Goldilocks que é o do caixinho de ouro que é um quadrante e isso essa imagem que eu estou mostrando para vocês isso aí é a forma clássica de se pensar em asset allocation o padrão de comportamento das classes de ativo ele varia conforme você anda nesse gráfico então o segredo não é escolher o asset class que você acha que está bem ou mal por causa de fundamento e sim saber para onde esse gráfico vai e saber qual o ingrediente que você tem que usar na receita e porque historicamente eles têm uma certa lógica você sabe consegue navegar agora daqui para cá é melhor comprar ouro dali para cá é melhor comprar tesouro americano entendeu então em 2023 você começa o ano com a inflação em queda e a sensação do crescimento um pouco melhor do que 2022 você acaba caindo no quadrante do Gold Locks temporário que é um quadrante bom para bolsa e bom para bonds entende só que no fim do dia isso é temporário cara vamos ver para onde a gente vai adiante e eu acho que a gente vai para aquele ali inflação negativa crescimento bem negativo a narrativa acha que a gente vai para esse aqui da direita que a inflação vai ficar um pouco mais alta ou estável e que o crescimento vai retomar e eu estou falando assim a expectativa dos analistas para o quarto trimestre desse ano é de uma retomada do aumento de lucro da bolsa de 9% mesmo tendo tido uma revisão para baixo pesada os caras ainda acham que no fim do ano recupera entendeu então é isso para mim o atual momento que a gente está é a Arapuca perfeita porque a gente está num ambiente onde é bom para bondes e é bom para a bolsa um estimula o outro e a tomada de risco ela aumenta eu até achei que a bolsa já ia estar muito mais próxima do all time high aqui nos Estados Unidos do que ela está nesse lenga-lenga tradando dentro de range já tem 6, 7 meses sobe e desce sobe e desce mas eu acho que a gente tem a chance de ver a bolsa aqui ainda subir nem que seja metade do caminho até um all time high para depois vir e aí os caras sentarem a marreta descascarem mesmo enfiarem que é o termo com força então isso é importante avaliar o mercado vou te interromper mas é o otimismo que precede uma grande depressão é exatamente é o a calmaria que precede a tempestade é o silêncio que precede o esporro sei lá enfim esse aqui é o indicador cíclico da Morgan Stanley então você vê que cara poucas vezes ele entra no vermelho de downturn e eles fizeram aí um relatório isso saiu semana passada a gente tem acesso ao material da Morgan Stanley porque a gente é um parceiro da Morgan Stanley aqui no nosso advising e é todo o estudo de classe de ativo e alocação deles é pautado justamente nesse indicador cíclico então eles já assumem que a gente está entrando em downturn a questão é até quanto vai ir e eles estão bem pessimistas assim eu até cara eu respeito o fato do Michael Wilson e dos caras que são grandes lá na Morgan Stanley cara eles estão falando e estão nadando contra a maré assim dando a cara a tapa falando ó pra mim S&P volta em 3.500 3.600 e o resto dos analistas o resto da indústria inteira já estão como sempre como de costume covardemente dando aquele braço a torcer puta não vou ser eu que vou falar que vai dar merda aqui porque se não der eu perco meu emprego né irmão então entendeu poucos caras tem coragem na indústria do tamanho desses caras de falar a verdade mas o mercado está precificando uma virada do FED eles estão prevendo que o FED vai voltar ou pelo menos diminuir um pouco as taxas de juros para não ficar dúbio a minha opinião o mercado entrou o ano muito pessimista quando veio a situação dos bancos por mais deteriorante sei lá se existe essa palavra em português que fosse ao mesmo tempo começou a precificar o pivot do FED e isso acaba jogando a economia para aquele quadrante que eu acabei de mencionar então isso acaba sendo tipo uma dose de droga no paciente doente então puta piorou a doença começou a quebrar banco regional beleza mas olha o que que a gente acabou de achar aqui na na última gaveta uma dose vinha aqui de droga e tu acha que o FED não vai fazer essa injeção ou tu acha que essa injeção não vai mudar o aspecto da crise de crise futura cara eu acho que como sempre o tal do bear flattening coincide com a cagada então vai ser um espetáculo em 3D vai ser assim cara na hora que o FED falar a gente resolveu baixar os juros vai ser no mesmo trimestre ou semestre que as pauladas vão começar a rolar soco na cara sem perder a amizade a questão é se vai começar antes do FED dar o braço a torcer na mesma época que o FED começar a dar o braço a torcer ou logo depois como sempre foi historicamente por exemplo em 2008 o FED baixou os juros um pouquinho antes de explodir a bolha em setembro entendeu então em 2001 na bolha da Nasdaq foi ao contrário foi um pouquinho depois mas o fato é quando a curva inverte e fica invertida a curva de juros por muito tempo é um sinal negativo certo agora o problema é quando ela desinverte cara então quando ela desinverte é que chegou a chegou a turma chegou a turma barra pesada chegou a turma para enfiar porrada em todo mundo no mercado costuma coincidir mesmo período mas eu aí o mercado esqueceu um pouco a questão dos bancos né estou falando agora já de recente mês de abril veio a temporada de earnings e começaram a botar um suco ali né uma gasolina nas quatro grandes para segurar o índice na Microsoft na Apple na Amazon na Google e aí cara quanto mais nego fala de inteligência artificial inteligência artificial inteligência artificial blá 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 cria-se então uma nova figura de otimismo é cria-se uma narrativa simplista de que os earnings bateram o resultado mas o mercado segue anêmico se não me engano ontem foi o menor volume do ano e quanto menos volume o mercado tem mais na mão dos market makers ele fica eu acho que vocês já chamaram o Doc aqui para falar sobre esse assunto em algum dos podcasts antigos aí se eu não me engano sobre influência o conceito dos market makers a gente não chegou a discutir se puderam só dar uma explicada por cima cara eu recomendo chamar o cara que eu consulto sobre isso mas o market maker é o cara que vende prover a liquidez para o mercado aqui o maior é a Citadel que hoje é uma das maiores empresas do mercado financeiro americano basicamente se todo mundo quer comprar call o cara vai vender call o cara vendeu tanta call que agora ele tem que entrar comprado no índice se todo mundo quer comprar put o cara vai vender put se ele vendeu muita put agora ele tem que entrar vendido no índice chega num nível que o tamanho do cara é tão grande que ele influencia o mercado quando o volume está baixo e aí chega num nível que você começa a ter fundos de 18 20 bi do JP Morgan que entendeu essa lógica jogando o jogo na parceria então ficam troca-troca de mesa JP Morgan Citadel e só os caras estão ganhando dinheiro o resto do mercado está perdendo dinheiro porque o volume está baixo está na mão dos caras e o varejão fica vendo essas palhaçadas de inteligência artificial NVIDIA agora é a nova Tesla então a rapaziada sai comprando call seca e vai botando mais óleo aí no motor basicamente é isso onde é que está o dinheiro onde é que as pessoas estão aportando hoje tu acha que elas estão segurando em caixa money market money market money market é fundo de de liquidez como é que é no Brasil julgar é fundo de cd é renda fixa renda fixa fundo de renda fixa renda fixa nos EUA está lastreado teoricamente na taxa de juros de fédio impidez imediata digamos assim é é é tudo ultra short duration e esse pessoal da perda de dinheiro então porque a inflação continua elevada acima da taxa de fédio não está não do último mês para cá não porque com a taxa treinando a 5.08 a inflação caiu para 4.6 na última leitura e vai continuar caindo a métrica de equivalent rent ela está muito atrasada é então acho que vai deve continuar caindo a não ser que tenha alguma cagada na gasolina no petróleo no mercado de commodities tem muita mutreta é a OPEC está preparando mais cortes possivelmente não está cara eu acho que eles já estão chegando no nível que não adianta mais cortar porque os americanos mesmo com os democratas no poder estão produzindo estão vendendo então é pode cortar a vontade vai perder market share mas obviamente que os americanos tem que abastecer a reserva e o que está rolando é um deal dos democratas com os sauditas eu acho que o petróleo fica aí de lado a não ser que role alguma coisa muito grandiosa assim tipo o Irã bloqueia a passagem de navios pelo estreito do não sei aonde e aí começa um bombardeio e não sei o que entendeu essas novelas aí que quando tudo se acalma voltam a rolar aí pode ser mas tirando esse componente variável o qual o bond market nem leva tanto em consideração para o longo prazo os outros componentes de médio prazo eu acho que o único que ainda segue alto que é meio sticky é o crescimento de salário mas mesmo assim o crescimento de salário já fez topo em 6, 7% e agora está em queda ainda mais com a quantidade de layoff de demissão de pessoas especializadas em setores como financeiro e tech então acho que deve ainda ficar terminar o ano nos 3,5% por aí se teteresparibus digamos assim mas é interessante mencionar por exemplo a queda em novos investimentos isso foi o que eu vi nos meus relatórios de earnings das minhas empresas foi o CAPEX caindo caiu todo o CAPEX das empresas que eu tenho principalmente elas mantiveram mantiveram margem por muito aperto ali a receita veio um pouquinho acima do margem para inglês ver né exatamente fizeram a margem aparecer no último dia do mês exatamente a receita também não caiu elas conseguiram o Google eu não sei se foi o Google ou a Microsoft que ficou com uma receita zero ponto alguma coisa maior que o mês do trimestre do ano passado só para não ficar com queda de receita mas o furo está lá no CAPEX os caras estão o CEO da Amazon falou a real foi o único penalizado ali quando ele falou que ia ter que cortar mais custo ainda porque nem o AWS estava crescendo porque os clientes do AWS estavam cortando custo e aí se você parar para pensar e agora eu vou passando os slides um pouquinho mais rápido mas é menos investimentos em CAPEX menos novas ordens menos novas ordens você vai ter menos demanda por bens produtos os estoques já vem historicamente altos aí você tem alta taxa de juros você tem mais dificuldade em pegar o empréstimo no banco então aí cara o consumidor está cada mês que passa mais fraco mais endividado 70% do PIB americano é pautado em consumo e por aí vai cara então isso aqui por exemplo é o indicador do FED de Filadélfia é o Diffusion Index ele é feito de uns 85 outros indicadores de alta frequência e basta ele ter uma queda abrupta de 20, 30 pontos consecutiva que já já se marca uma recessão e a gente está aí trabalhando em torno de menos 31 agora a atualização que saiu ontem menos 34 se eu não me engano e nada de marcar a recessão no mapa no futuro isso vai ser marcado como recessão industrial novas ordens tirando aí defesa e aviões por causa do deal que a Boeing fechou mês passado novas ordens com aviões veio super positivo eles já botam lá em gigante no headline mas isso era uma ordem backlog de anos sendo negociada da Boeing então vamos tirar aviões e artigos de defesa eu gosto do indicador de novas ordens quando ele entra em território negativo e obviamente que eu estou falando de variação anualizada percentual porque aí a gente não precisa se preocupar com sazonalidade quando novas ordens entram em território negativo costuma coincidir com recessão início de recessão então está aí na marca do pênalti pedidos pedidos de shipments então isso é o cash freight index pedidos e volume de shipments então é quanto de coisa tem sido shipped around por ar por terra por barco variação anualizada mesma coisa também aí namorando com uma mergulhadinha então só falta mergulhar também já está meio que em território negativo eu acho que depois do último earnings da da UPS deve mergulhar porque aquilo ali foi um filme de terror a UPS caiu 11% em um dia alegando uma queda gigante no volume de transporte na demanda por transporte de mercadoria então deve piorar deve deteriorar é outro aí indicador interessante de recessão e percebam que eu estou compartilhando com vocês aqui conteúdo que eu poderia esse aqui é meu meu modelo proprietário e daqui a um ano dois qualquer um que vê isso aqui vai estar fazendo isso com esse material porque já tem gente que faz isso com alguns dos materiais que eu compartilho mas meu objetivo aqui é compartilhar de graça mesmo com quem está interessado e Case Schiller National Home Price Index é um indicador interessante eu podia botar new permits new permits é bem interessante também pedidos de permits para construção bem mal mas enfim a variação do preço de novas casas que era algo que tinha sido aí contemplado como uma das causas raiz da inflação beleza de forma acumulada ainda está mais alto concordo mas de variação da percepção de 12 meses o que foi a guinada para cima agora o mercado sente a guinada para baixo principalmente algumas regiões que eram regiões quentes aqui de imobiliário cara Austin Phoenix cidades que cara estavam bombando agora tem aí coisa menos 20 menos 25% eu estou falando de residencial cara não estou nem falando de comercial comercial está mais ferrado ainda e é raro esse indicador do ponto de vista anualizado né variação anualizada percentual entrar em território negativo então eu não sei dizer se já fez fundo se com o possível pivot do Fed adiante falta pouco para ele fazer fundo ou não depende do que vai acontecer na economia mas complicado também aqui é da fact set da Morgan Stanley e da Bloomberg onde eles utilizam os leading indicators e os PMIs para comparar com o crescimento de lucro EPS Growth Earnings Per Share Growth anualizado do S&P 500 e a previsão dos caras é que até 2024 já está ruim mas a gente ainda tem mais uns 20 a 30% para cair e utilizando non PMI outros tipos de leading indicators é a mesma leitura mais uns 20% para cair então eu acho que e o poder de explicação desse indicador deles é fenomenal eu acho que tem ainda muito muita coisa para acontecer esse ano o pessoal está dando o ano como o estresse vem em março essa parada dos bancos agora as empresas vão melhorar o consenso dos analistas para o segundo semestre final do ano é extremamente otimista eu acho que isso ainda não está no preço não pessoal entendeu esse é meu ponto consumidor cada vez mais endividado dívida de cartão de crédito beirando um trilhão de dólares vendas no retail que aí já não é um dado tão líder é um dado já mais coincidente já está entrando em território negativo variação anualizada percentual porcentagem de delinquência em pagamentos com mais de 90 dias que aí já é caracterizado como uma espécie de default tirando a questão dos student loans que teve ali uma certa ajuda do governo recentemente para ganhar a eleição que teve aqui no legislativo o resto está começando a aumentar né cara então cartão de crédito outros tipos de loans aquele Marcos by Goldman que a Goldman Sachs falou não vem aqui pega o empréstimo etc não durou nem um ano já fecharam a operação os Home Equity Line of Credit a linhazinha roxa ainda está baixo acho que é porque esses são os mais recentes eu esperaria uns 90 dias para ver se aí e ali em cima é um gráfico muito interessante que é dentro da cesta de consumo quantos porcentos são daqueles produtos que são meio que obrigatórios e quantos porcentos são de produtos tipo que o consumidor quer comprar porque ele quer comprar não precisa e aí era um artigo que dizia que que a porcentagem de consumo de coisas que são não discretionary que são não necessárias tinha feito fundo e que agora vai começar a diminuir ou seja que a cesta das pessoas vai ser cada vez mais focada em bens necessários e cada vez menos focada em bens não tão necessário uma pausa para quem gosta de entender como a economia de fato funciona anunciamos o nosso novo patrocinador o Instituto Mises Brasil o Instituto está com site novo o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país além de informações de cursos e das suas pós-graduações eles têm duas pós-graduações hoje em dia a em economia da escola austríaca e direito ciência política e liberalismo fora isso vocês têm muito mais conteúdo como o Clube Mises e outras coisas lá no site novo então que é mises.org.br ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre voltamos ao episódio então é finalizando aqui a parte de Estados Unidos então acho que cara é a situação essas coisas acontecem da noite para o dia do topo da expansão ao fundo da retração cíclica a bolsa é o último lugar onde você vai ver essa movimentação onde você vai ver essa correção a média histórica é 120 a 130 dias de atraso o primeiro mercado que você observa esse tipo de comportamento é no bond market então se a gente assumir que esse comportamento começou em em março 120 130 dias a gente está falando que a gente vai começar a ver esse comportamento predominar na bolsa o que? lá para julho provavelmente julho agosto é isso então é aqui o que eu estava comentando dos é é ali do co-star do effective rent e a métrica do FED de inflação de rent que é o OER e a co-star é uma empresa que mede o preço de aluguel para ver como a métrica do FED tem um delay absurdo comparado com a da co-star tem ali desde 2001 cara a da co-star está leading a métrica do FED por um a dois anos então é essa é uma tendência e do lado da bespoke investments eu achei muito interessante para quantas vezes o payroll bateu a expectativa né então assim você tem a expectativa de payroll XYZ cara bateu bateu e aí você tem uma distribuição né de quantas vezes ele bateu a expectativa que é uma distribuição interessante numa média ali de um seguida né seguida as vezes de uma só explica aí o que é a expectativa do payroll a expectativa cara essa sexta-feira quando saiu o payroll vão anunciar 200 mil novos empregos putz aí veio 220 mil aí sexta-feira que vem vão falar 210 mil aí veio 230 mil aí sexta-feira que vem vão falar 220 mil veio 200 mil aí zero entendeu então é você tem esse negócio parece um batimento cardíaco e essa esses streaks né essas batidas de expectativa positiva contínuas eles contínuas eles vão ali vai cara eu tô fazendo a métrica aqui de recentemente nos últimos 10 anos em torno de uma duas vezes na média e a gente tá simplesmente com 13 semanas sequenciais batendo a expectativa de de payroll e cara chega a ser irônico não é possível e obviamente eles mudaram a métrica incluíram um ajuste de fator populacional em janeiro do do ano passado e aí por exemplo em janeiro desse ano falaram que ah tiveram 600 mil empregos aí os caras abriram lá e falaram porra 580 mil foi a métrica de fator de ajuste populacional que porra é essa e aí em dezembro do ano passado botaram debaixo do tapete a discussão mas o Fed de Filadélfia ele também calcula o desemprego e ele calcula trimestralmente e aí ele terminou o ano falando olha no nosso cálculo o aumento de emprego nos Estados Unidos foi de 10 mil pessoas e no cálculo do burô de estatística do BLS foi de 1 milhão ou seja uma diferença aí de 99% entre o nosso cálculo e o cálculo do burô de estatística quem sou eu para dizer que o burô de estatística foi aparelhado pelo partido democrata eu não sou ninguém mas como é que cairia a inflação de forma tão significativa se estivesse aumentando o emprego pois é enfim 2% da força ativa saiu do mercado de trabalho isso a gente para caramba num país com 350 milhões de pessoas e eu não sei um é baseado numa amostragem pequena que é o do BLS e o outro do Fed de Filadélfia que é trimestral só é baseado numa amostragem muito maior mas eu não não estou aqui para discutir os detalhes se a diferença de uma amostra de 1% versus uma amostra de 6% do total da população ativa estatisticamente eu não nem quero entrar nesse rabbit hole só que eu acho estranho um monte de empresa anunciando layoff há meses já e não é um ou outro não é a Amazon chega e fala agora eu vou mandar 27 mil caras para a rua e esses dados continuam batendo então tem alguma coisa aí que a gente um dia pode ser que olhe para trás e fale era isso seja de má fé ou seja incompetência nossa em não estar percebendo talvez que as pessoas tem dois empregos sei lá cara mas está estranho o negócio e aí aqui o corte de liquidez nos Estados Unidos e os depósitos dos bancos aí em queda livre é um uma redução de M2 num vigor maior do que por exemplo na década de 20 se isso aí não deixa ninguém preocupado eu não sei o que deixa e do lado direito a colocação de novo crédito novo na Europa morreu e nos últimos anos isso tem liderado o PIB então se você assumir que o PIB da Europa está em torno de 2% e a colocação de novos créditos está em menos 3% a gente pode esperar que o PIB da Europa tenha chance de cair pelo menos sei lá cara algo entre menos 4% e menos 6% da onde ele está fácil para adiante é esse dado aí é do banco IFG é um cálculo deles bem interessante esse aqui eu já mostrei a gente já discutiu no início esse aqui novas ordens da Alemanha que saiu semana passada menos 10.7% qual a expectativa de novas ordens das fábricas alemãs e a cadeia de logística de suprimentos alemã ela é talvez a mais bem administrada do mundo tipo assim caraca bateu um vento sudoeste não sei aonde os alemãs já tem o negócio todo programado então reduz isso mexe naquilo para de comprar isso tem que produzir só tanto os caras são bons pra caramba e cara vai cair menos 2.3% no mês de abril é meu amigo veio menos 10.7% a última vez que veio tão mal assim foi em março de 2020 quando tínhamos uma pandemia e o maior cliente da Alemanha são é a China eles vendem as máquinas de capital os bens de capital são as máquinas que são utilizadas para fazer os bens de consumidor e é isso que eles vendem para a China de alto valor transacionável exatamente então assim eu não quero nem entrar na discussão da China continua igual se não pior exportação da Coreia do Sul está aí o canário da mina da economia global essa é a imagem do agregado mas para a China em março estou falando dois meses depois da reabertura estava menos 44% cara porra menos 44% já começa a valer a pena até apostar que vai melhorar porque não dá para piorar muito mais né cara então é é isso pessoal são são aqui no horário da East Coast são 6 e 40 eu eu acho que a gente tem ainda outras questões que eu botei aqui para compartilhar com quem tiver interesse é um histórico da discussão do orçamento americano é um shit show dos políticos mas na hora que o sapato apertar é que isso aí por custar a cabeça dos caras eles vão assinar a questão é que enfim os dois lados aí acham que o outro lado vai sair machucado para a eleição do ano que vem isso é uma teoria dos jogos que a hora que o custo ficar mais alto para os dois lados eles provavelmente vão chegar no agreement isso aqui é um histórico o impacto disso no Stubius está hilário para não dizer outra coisa o teto o teto americano é tipo o teto do brasileiro ele é um teto móvel ah teto teto dá uma desculpa sobe o teto para poder gastar mais dinheiro não mas aqui no Brasil você tem um problema que é a constituição de 88 que meio que fala assim cara mesmo que não aprove nada a escola tem um mínimo que tem que ganhar de dinheiro o hospital aqui não cara aqui quando seca torneira seca geral então assim o teto eu concordo com a comparação é ilustrativo agora os impactos da não aprovação aqui é real mesmo com certeza eu lembro no Brasil é tudo garantido no Brasil está tudo garantido ninguém sabe quem garante mas está garantido irmão então é porra eu lembro a última discussão que teve de Dead Simons nos EUA eles chegaram a fechar os parques nacionais assim daí eu lembro que a mídia mostrou ah fechou o parque olha só acabou o dinheiro acabou o dinheiro a galera voltando né entrando aqui no aeroporto umas puta fila na imigração porque só metade dos caras do Homeland Security estavam trabalhando puta merda mas é caras para finalizar aqui acho importante mencionar ficar de olho na no setor comercial de imobiliário comercial americano alta vacância em cidades essa manchete aí de San Francisco 29.4 já está em 34.9 eu não sei como está em Denver Júlio mas aqui Miami está ok por enquanto aqui parece está ok assim pelo que eu vejo na rua não tem muita coisa eu acho que está mais no West Coast por enquanto e Nova York e o que importa adiante bom finalizo com algumas perguntas e não com as respostas quanto precisa piorar o mercado de crédito para dizer aceleração econômica ficar mais visível qual o padrão de comportamento da bolsa em recessão de earnings e recessão de ciclo de crédito o que vai acontecer com o real desemprego a reabertura da China agora antes da pergunta a reabertura da China é tratada pelo FMI como um driver positivo para o crescimento global desse ano ser de 2.8% o que já seria o pior crescimento global desde 1990 quando inventaram a métrica da FMI de crescimento global a premissa é que a reabertura da China é um fator positivo imagina se a reabertura da China continuar sendo um fracasso e a reabertura da China e as projeções de crescimento global e a Europa e os seus problemas econômicos as bolsas vão continuar próximas de all time ai cara eu já tentei eu já tentei shortear as bolsas na Europa esse ano três vezes e tomei três stops e eu não consigo parar de tentar eu quero surfar essa onda mas é isso aí é isso aí vamos lá foi um prazer compartilhar minha meu pessimismo tô até mais otimista depois de compartilhar com mais gente botou pra fora tá ligado aqui tá vamos lá bem interessante acho bem interessante eu trouxe bons dados aí pra demonstrar que talvez estão puxando o tapete da economia americana e a gente tá pra cair num fosso se cair a economia americana a gente vai ver no Brasil e o resto do mundo efeitos disso com certeza onde é que é que tu investe Heraldo já que tá acontecendo esse cenário o que que tu tá fazendo além de ficar shorteando lá Lagarde na Europa o que que mais tu tá fazendo pra proteger o patrimônio do teu e teus clientes bons de alta qualidade de crédito quanto mais agressivo é o cliente mais longo é a maturidade do bonde então tipo bonde da Microsoft bonde da Johnson & Johnson bonde do tesouro americano de 5, 7 anos na média e não tô comprando bonde de high yield tô comprando bonde de empresa que aguenta a bronca sem quebrar bonde pra quem gosta de aventura bonde da Berkshire Hathaway 2043 bonde do Google 2050 pra apostar é num rodeio aí daqueles playbooks clássicos caixa de jogo caindo pra caramba crise essa é a decisão da maioria dos players no momento de recessão assim esse é o playbook histórico exato esse é o playbook histórico e aí eu travo as carteiras já tenho feito isso há um ano por isso que a gente tá até exausto mentalmente porque tá sendo um período cara destruidor pra quem sabe o que tá fazendo sabe o que tá acompanhando a gente sabe que essa é a melhor decisão e parece que a gente é maluco cara todas as vezes que fizeram isso funcionou imagina que você trava uma carteira com uma alta qualidade de crédito hoje a 4,5 hoje não mais agora já tá em 3,5 mas até no fim do ano passado quando a gente tava botando a mão mesmo 4,5% daqui a um ano explode uma bolha a taxa volta lá pra baixo cara eu consigo pegar um low-end pra você a 1,5 2,5 e os bondes que eu comprei pra você mais do que cobrem o low-end que você tomou e você compra uma casa por metade do preço e eu subsidiei o custo da tua dívida entendeu então é isso que a gente tenta fazer o que você tá fazendo então nesse caso é comprar esses bondes de alta qualidade esses títulos de alta qualidade pra tu eles valem mais como colateral colateralizar eles no momento de crise e tu conseguir comprar as coisas baratas durante a crise é isso exato então essa é a hora mais difícil cara depois é uma delícia depois é cara é 9,5 lazer missão cumprida vai jogar golfe nessa hora cara essa hora é aquela que dói no fígado mas e a tese contrária qual seria antes da tua pergunta Fux acho que dá pra tirar a tela né ah é poxa vida e a tese contrária que o mercado tá apostando que está indo contra o mercado mainstream americano eles estão acreditando que o Fed vai pivotar até o final do ano e mesmo que seja só uma redução da taxa de juros gradual o mercado vai voltar a crescer já o mercado de taxa de juros é higher for longer a tese contrária é o higher for longer como assim então é a taxa de juros vai continuar alta por mais uns anos e a bolsa vai voltar a subir por uma função das inovações tecnológicas e etc então é o americano vai ter que se acostumar a uma taxa de juros um pouco mais alta mas como é que o Fed como é que o governo americano vai se financiar e rolar a dívida com uma taxa de juros mais elevada é cara assim eu respeito essa tese mas o ciclo de dívida ele tem uma média de 3 a 5 anos o excesso de dívida que foi colocada em 2020 que se eu não me engano foi mais de 3 trilhões de dólares só em bondes corporativos com um baixo crescimento econômico é só uma questão de tempo até que isso aí vire uma bola de neve e aí qual vai ser o remédio baixar os juros então é a mesma coisa que eu acho só que mantém o meu sofrimento por mais um ano um ano e meio o que já compensa e aí tem os caras mais aventureiros assim mais contrarian que falam que sei lá a gente está na década de 70 de novo e que a inflação vai voltar a subir agora cara se a gente está na década de 70 de novo alguém me explica porque a pirâmide demográfica tem um monte de velho e não um monte de jovem e porque isso é um puta de um indicador importante para fazer esse tipo de análise então um país que tem mais velho do que jovem tem menos inflação e that's it mas a a Lena Alden ela fala que a gente está mais parecido com a década de 40 do que a década de 70 alto endividamento público inflação elevada e essa inflação deve enfim ela fica sempre dependente de acontecer algum evento e ela ressurgir a Lena Alden ela é uma uma teórica ela não é do mercado entende ela tem carteira publicada ela publica as carteiras dela de mercado sim mas ela ela chega e fala que tem que comprar país emergente ela não entende como é que funciona na prática um país emergente porque na teoria indica que a aposta é em país emergente mas aí você começa a ver o que acontece em país emergente e fala cara você não vai botar isso né então ela pode publicar o modelo de portfólio mas ela não é ela não cuida de dinheiro de família né cara ela ela tem um site ela faz um trabalho legal mas é tudo muito pautado em teoria então qual é a minha segunda maior alocação é o ouro e tá tendo um ano excelente então eu falo o Bitcoin tá tendo um ano melhor ah não peraí né cara lembro no último episódio que tu falou que eu vou comprar uma faca caindo o Bitcoin subiu 70% desde aquela nossa entrevista eu acho mas falta subir mais quanto porra pra voltar pra tendência de aula eu acho que ele vai voltar a cair inclusive agora que se tiver uma recessão ele e outros ativos de risco tu acha que desempenham pra baixo cara não sei depende muito do que acontece eu não consigo o Bitcoin pra mim não tem uma função linear é é um negócio mais complexo pra mim o grande risco do Bitcoin é o padrão de comportamento dos players grandes eu acho que alguma hora alguém vai chegar ali vai dar um puxadão de tapete entendeu eu acho que ficou um mercado muito fragilizado depois dessas questões aí que rolaram com FTX etc então a mesma coisa que a gente discute aqui porra o market maker tá arrebentando com com o S&P eu acho que o Bitcoin tá na mão da Binance tá na mão dos chineses é então é eu não acho que tá um mercado saudável enquanto ficar na mão desses caras eu não não é um ativo que eu que eu confio enquanto estiver na mão de chinês é entendeu porque esses caras tem método né cara aquele o tether que eles usam como moeda de depósito é enfim ninguém consegue auditar é e aí você observa assim cara umas liquidações de uns meses pra cá principalmente umas puta liquidação no Bitcoin bem quando os caras vão e dão uma puxada no câmbio lá no Hong Kong dólar no Yuan é quase como se fosse uma uma fonte de transmissão de dólar indiretamente pro sistema chinês que perdeu 90% do dólar que tinha no seu bond market depois da quebradeira das construtoras então eu acho que assim o mercado vai fazer o que o mercado quiser até a hora que a música parar de tocar agora depois que a música parar de tocar a gente vai poder ter uma noção melhor do padrão de comportamento mas de fato o Bitcoin caiu pra caramba cara eu acho que o nível de 31 mil eu não sou contra o Bitcoin eu não sou contra a ideia do Bitcoin mas é que cara o pessoal me entende errado tipo o Maial o Maial me enche o saco ele acha que eu sou que eu torço contra mas não é isso cara o ponto é não adianta ter uma tese que é tá tudo errado bota dinheiro no Bitcoin que eu vou te mostrar como resolve o mundo enquanto eu fico multi-mega milionário ninguém discute o que que tem de positivo o que que tem de negativo é um negócio que virou um faflu e a entrada dos institucionais no ano passado ano retrasado deixou o negócio poluído e ainda deu ideia pros políticos verem que tem demanda pra inventar esses negócios de CBDC então é foi muito longe do que era a ideia em 2014 quando eu comprava em 2015 eu comprava Bitcoin achava do caralho então é pra mim o negócio evoluiu pra muito distante do que era e eu acho que assim como nos outros mercados a música vai tocar o mercado vai fazer o que ele tiver que fazer o beta do Bitcoin é alto eu acho que se a taxa de juros mergulhar pra baixo com o pivot do Fed e as commodities subirem o Bitcoin tem chance de subir seria uma das apostas ou então se o Nasdaq romper e for embora buscar o topo o Bitcoin tem chance de subir mas eu acho que se chegar alguém lá e quiser dar um puxadão de tapete vai dar e vai todo mundo quebrar os dentes graficamente aí usando a opinião do amigo meu que é um especialista nisso que é o Mário Pizzani que faz a sala do ogro nível de 31 mil ele é chave porque ele é onde você pode iniciar uma extensão e ele é onde você pode também se iniciar uma retração se ele é perdido enfim estendi é interessante isso porque realmente eu vi outro dia um comentário não me lembro de quem que era falando que a Tether acho que é a própria Tether mesmo ela está fazendo justamente está fazendo o estoque de Bitcoin na sua balance sheet que nem a MicroStrategy então nessa tua tese de que eles estão ligados e tal China Tether e tudo isso realmente se eles põem a vender do nada pode derrubar o mercado mas beleza tá então tu segue na taxa de segue investindo então em High Yield High Yield não High Quality Bonds alta qualidade títulos de alta bom sim obviamente com estratégias de hedge em place a gente calcula o cupom dos bonds e gasta às vezes input de ETF do mesmo tipo de bond com duration mais longo então assim não é não é um cassino que a gente faz tem estratégias de hedge tem critérios de tomada de decisão janela de compra vai estendendo vai acompanhando tem monitoramento macro não é acordei com vontade de comprar bonde com certeza e o bonde de alta qualidade que é a tua indicação é a tua indicação para qualquer investidor inclusive para o brasileiro que está nos ouvindo agora eu sei que não é uma indicação de investimento aqui né pessoal mas assim uma uma estratégia que um brasileiro teria neste momento é difícil alguma coisa diferente para um brasileiro o problema é que o brasileiro não gosta não o brasileiro não gosta o brasileiro é mal acostumado isso assim cara historicamente se der merda se comprar um bonde do tesouro longo 7, 10, 20 anos porra quem comprou um bonde de 20 anos do tesouro em 2008 ganhou 40% no valor de face a pergunta que o brasileiro faz é quanto é que paga 3 agora está pagando 3,8% outubro novembro do ano passado estava em 4,5 estava legal mas legal aí o cara vai falar 3,8% porra nem fodendo o que que tem aí que paga 7,8 ah Petrobras sei lá Petrobras aí cara quando vem a porradaria no mercado por mais que caia os juros a questão do crédito do risco de crédito de um país emergente etc, etc penaliza o bonde da Petrobras mais do que a taxa de juros caindo ajuda aí nego fica desesperado caraca comprei um perpétuo aqui da Cozã paguei 100 dólares na face está tradando a 60 não consigo vender fiz o login tinha 1 milhão de dólares minha conta agora vale 500 mil então eu prefiro fazer o contrário prefiro comprar o treasury agora e na hora que o bicho pegar que esses caras tiverem sem liquidez pra vender os bondes deles no desespero aí eu vou dar uma olhada entendeu mas é tradar bonde não é igual a ação é um negócio que assim demora um ano e meio dois cada pernada que você vai poder ir se movimentando entendeu perfeito é isso que a gente faz no dia a dia nós temos aqui os nossos patrões aqueles que pagam um pouquinho mais lá na nossa comunidade para poder fazer perguntas para os nossos convidados se você também quer ser o nosso patrão entre em tabadomainvisível.com.br barra comunidade você vai receber um convite para entrar na nossa comunidade e poder fazer perguntas enquanto vocês lêem aí eu estava com o Urix ontem aqui e ele é fã ele escuta então o Urix escuta cara o Urix é muito bom falei para ele vou gravar com os caras vou gravar com os caras amanhã ele falou sério porra adoro o podcast dele então sejam patrões aí sejam patrões ouçam as dicas do Heraldo principalmente essa última agora um dos patrões o Rodrigo Litch fez a seguinte pergunta quais as perspectivas para investimentos em ações nos Estados Unidos para os próximos 10 a 20 anos dado o cenário de alta inflação de taxa de juros atuais lá bem como a diminuição gradual pela demanda do dólar eu aumento pelo yuan rublo russo exigência do governo e das possíveis moedas únicas entre BRICS e outros conjuntos de países é uma pergunta de desdolarização pelo que eu entendi sim ah eu não não acho que isso acho que isso é ilustrativo só esses discursos assim ah é o fim do dólar paga aqui meu subscription em dólar então é é é a pergunta dele é ilustrativo é o mercado de ações é mas se pode ser afetado por essa não eu acho que a maioria das inovações ainda saem dos Estados Unidos 75% das empresas que vão estar na vanguarda da inteligência artificial é robotização global tudo isso sai daqui ainda cara o poderio militar ainda é daqui então é talvez daqui a 100 anos mas eu não acho que 20 anos é tempo suficiente para para que isso seja um algo que vai mudar esse negócio vai mudar minha opinião entendeu isso é muito bom essa é muito bom de acompanhar o mercado internacional quando o pessoal começa a falar de moeda dos BRICS e tal e daí tu tá no Brasil daí tu não sabe o que é o Brasil é a linha Alden é a linha Alden esse é meu ponto ele não fala de desdolarização ela não fala disso ela não fala que os Estados Unidos tá morrendo do dólar mas os outros falam o Luke Groman fala outros falam não é dos BRICS mas o Luke Groman ele é esperto ele fala do jeito certo ele é o que eu mais gosto desses caras aí ele é o que eu mais gosto o Luke Groman mas é que é cara pros caras é uma puta oportunidade de audiência também tem que levar isso aí em consideração agora a gente tá lidando com o momento de falta de depósito em dólar fora dos Estados Unidos então não é coincidência que surgem esses assuntos entende tá cada vez mais escasso você conseguir criar colateral pra trazer dólar é difícil de conseguir dólar é por isso que a Argentina quer negociar em Yuan pô os caras não tem dólar pra nada então nesses períodos difíceis de conseguir geração de depósito em dólar sempre surgem esses cara tem uma capa da The Economist dezembro de 2004 ao fim do dólar dezembro de 2004 então eu acho que a gente vai muito mais no sentido de uma dolarização ao meu ver da economia global enquanto as moedas porque as moedas todas dos outros países pega Brasil e qualquer outro país elas são muito mais fracas que o dólar obviamente e o ponto é nesse nível de endividamento que a gente tá lidando hoje global esses países vão ter problemas ao meu ver relacionados a esse endividamento que são muito piores porque eles têm dívidas que são justamente em dólares falta dólar eles precisam de dólar então é um incentivo contrário meu ver é esse vocês concordam? Exatamente eu acho que a verdadeira moeda global não é o dólar é o valor de um ativo colateralizado em dólar Perfeito pergunta do Eduardo Rodrigues como o Heraldo percebe o desenrolar das negociações em relação ao teto das dívidas dos Estados Unidos um acordo de última hora deve colocar o governo contra a parede cedendo as exigências da oposição nessa linha podemos ter um crescimento mais lento da economia e ainda no contexto com o CDS americano de um ano mais elevado até que o Tupiniquim qual é a melhor forma de operar a volatilidade que deve aumentar nas próximas semanas? Cara, então eu acho que assim a hora que o bicho pegar uma das coisas que o Tesouro ou o Fed deve começar a fazer é criar instrumentos para que não pare de se pagar os juros e os principais dos T-Bills e dos Bonds que vão vencer nesse intervalo tudo bem que não vai vencer muito Bonds porque a principal janela de vencimento de Notes e Bonds é em fevereiro mas uma das coisas que eles fazem é liquidar pode ser liquidar Bonds longos o que vai fazer com que a taxa de juros longa suba nesse intervalo eu sou comprador então qualquer spike que a gente observar na taxa de juros longa eu ainda tenho um cashzinho guardado um pé de meia guardado para isso em relação ao que ele falou de crescimento mais lento cara eu prefiro ter um crescimento mais lento da economia desde que a exigência da oposição de colocar um teto no limite de gastos para os próximos 10 anos seja respeitada do que fazer o que os democratas querem que é de 2 anos para daqui a 2 anos eles virem com palhaçada e ficar distribuindo 1, 2 trilhões de dólares em cheque através de política fiscal e não monetária e gerar de novo choque inflacionário então assim não é que eu estou torcendo pelos republicanos porque ali também vai ter muito cara babaca querendo ganhar seus 5 minutos de fama mas eu acho que no fim do dia o que os republicanos estão fazendo pelo país principalmente a ala que é contra esse aumento desenfreado de política fiscal expansionista cara é de certa forma até heróico falar cara eu sei que eu posso me queimar aqui mas a nossa dívida é grande e dane-se vamos ficar sem crescer 5, 10 anos nós vamos parar de gastar dinheiro com bobagem e aqui nos Estados Unidos diferente do Brasil eles podem inclusive diminuir os gastos tá então é é isso que é importante bora lá então para liberar o Heraldo para ver o jogo a última pergunta do Rafael Heraldo tem um amigo socialista fã da China que acredita na economia chinesa e que o Huan será competidor se não superior ao dólar como moeda mundial eu devo insistir para ele investir em ETF da China ou eu devo eu devo insistir para ele investir em ETF da China ou eu devo investir em ETF da China cara é que assim a situação na China primeiro que a bolsa da China não reflete a economia chinesa o maior investimento do cidadão chinês é no mercado imobiliário e é onde está o problema entende a diferença então cara se a bolsa da China vai subir ou vai cair eu não tenho como como dizer o que eu sei é o desempenho entre os jovens na China é maior do que 20% a China está experienciando já uma espécie de deflação mais de 50% da poupança das pessoas foi investida em projetos do mercado imobiliário e muitos deles estão ou parados ou abandonados a última malandragem que eles fizeram foi divulgar um dado que as pessoas trocaram short term deposits por time deposits então eles pegaram todos esses projetos defaltados que as pessoas deixaram seu dinheirinho no sistema né e botaram nos dados da economia chinesa como se aquilo ali fossem poupanças de longo prazo olha só a poupança do chinês aumentou de 3 para 10 trilhões de yuan a China já injetou mais de 5 trilhões de yuan esse ano na sua economia mais de 5 trilhões por muito menos negudar cada pedrada no Powell e no Fed por muito menos então tudo que falam mal dos Estados Unidos da Europa a China faz igual e mais com mais escala e não está funcionando claramente não está funcionando se estivesse funcionando o preço das commodities não ia estar despencando e eles não iam ter uma preocupação em limitar a saída de capital do país se a economia chinesa é tão boa por que o chinês não pode tirar dinheiro do país porque se puder todo mundo tira dinheiro de lá e bota aqui em dólar então cara se tem um amigo socialista que acredita na China eu nem perderia tempo discutindo cada um incentivo a investir lá agora eu não botaria o meu lá cara então é esse negócio deve ter empresa boa na bolsa mas eu sei lá eu não fico pesquisando mais esse tipo de stop picking na China não tu fez um ponto excelente que é todas as críticas que a gente sempre faz enfim em relação ao Fed e companhia a China é muito mais dirigismo estatal é muito pior é muito pior cada vez mais difícil a questão das leis serem respeitadas então assim você vai deixar tua reserva num país que se o cara acordar de mau humor ele toma e dane-se o que você quer vai deixar o plano Collor aí o plano Lula daqui a pouco eu acho mais fácil a China quebrar nos próximos 20 anos do que os Estados Unidos cara então é e a própria transparência né tu nem sabe no que que tu tá botando tu olha o balanço deles lá como é que tu vai acreditar em algum balanço com certeza deve ter coisa boa cara imagina tem uma empresa de cachaça cachaça e cerveja cara nego bebe pra caramba lá tinha uma empresa lá de cachaça e cerveja que quando explodiu essa crise aí caiu 20, 30% eu falei preciso comprar essa ação mas aí não era A-Shares não era listado não dava pra comprar não sei o que agora deve ter uns negócios bons pra caramba na China imagina ter a ação da empresa que vende cachaça pro chinês quantos caras tem lá tomando cachaça o dia inteiro é a empresa que mais vende álcool no mundo então tem coisa boa lá mas eu não eu não mexo mais com esse tipo de coisa eu lembro que eu mexia com Alibaba e foi uma das maiores perdas na minha carreira foi quando sumiram com Jack Ma no Natal Natal de 2019 eu tava fazendo covered call em Alibaba era uma das minhas maiores posições acho que era 10% da minha carteira me caiu 20% no Natal me deu um prejuízo de 2% faltando 5 dias pra terminar o ano é no Natal que vem as piores maldades o pessoal sempre aproveita eu tinha prometido pra minha esposa que não ia trabalhar no Natal puta merda eu lembro até eu estragou meu Natal aquele dia foi lá o PCC estragou teu Natal aí você é um estrago empresário das puta cara dezembro de 19 né daí 3 meses depois veio a pandemia ainda exatamente avacalharam mais ainda mas eu nunca mais vi os números de comércio da China com os Estados Unidos eles fecharam um monte de dado cara saiu aí tem um ou dois meses saiu até no Wall Street Journal mas pelo Estados Unidos pela publicação dos Estados Unidos que é mais confiável né porque A China sumiu com um dado de tonagem de commodity de carga de trem de um monte de coisa eles não divulgam mais desde o início do ano sumiram não querem mais divulgar que ocorre aí contigo na Flórida mas aqui badulac plástico idiota assim que é tudo made em China ou de algum vizinho da China tá tudo agora dos Estados Unidos tudo feito nos Estados Unidos ou aqui na volta tem coisa do México México cara eu tenho um cliente meu que tem muita coisa essas coisas idiotinhas assim de pouco valor é tudo tá vindo do México Sim não tem um cliente meu que trabalha com construção no México e ele falou cara isso aqui tá um canteiro de obra assim de todos os emergentes eu não tenho dúvida que o México é o melhor atualmente cara até o peso mexicano valorizou e olha que os caras se esforçaram pra botar um maluco igual o Lula lá exato pra ver como a distância dos Estados Unidos é algo que ainda deixa o México atrativo né então é o Canadá que não vai ser né pô é Aldo o filho do Fidel Castro lá manda bala maravilha ótimo papo vamos vamos fazer sempre essas atualizações a gente vai vendo aí o que que estamos acertando o que estamos errando eu adorei a tua apresentação vai estar nas notas do episódio considerações finais redes sociais pessoal de seguir e dica de livro cara é considerações finais eu primeiro gostaria de agradecer terceira vez aqui eu sei que o line up aqui de vocês é tem uns caras com pedigree muito maior do que o meu aqui né então eu fico muito feliz porque meu trabalho não é um trabalho de mídia social é um trabalho de gestão de patrimônio de família então muito obrigado aí por mais uma oportunidade de poder vir aqui vir aqui e compartilhar o que a gente tem visto e comentado com os nossos clientes é eu eu tô lendo um livro muito interessante do Guilhermo Calvo que é Liquidity in Times of Crisis que é o Liquidity Approach é um approach que ele desenvolveu que ele tenta mapear o flow de liquidez pra momentos de 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 crise e é um eles chamam de acho que é All in Classics bem interessante cara Liquidity in Times of Microeconomic Crisis do Guilhermo Calvo é e qual que foi a outra pergunta Paulo desculpa aí todas as redes sociais para o pessoal te seguir vai estar nas notas aqui no próximo minhas redes sociais Heraldo Paola E-R-A-L-D-O-P-A-O-L-A meu Twitter é minha única rede social eu até tenho Instagram devo ter uns sei lá alguns seguidores lá mas cara eu tenho uma preguiça de negócio que só dá pra mexer no celular eu gosto de mexer no computador quando eu chego em casa eu nem olho o celular é tanta encheção de saco tantos anos que eu tenho trauma cara eu chego em casa e guardo o celular na gaveta e nem olho quando meus pais querem falar comigo eles ligam pra minha esposa então então eu só uso o Twitter porque eu uso no computador igual velho mesmo sabe eu também eu também boas estratégias por isso que eu não gosto de Instagram cara que só dá pra mexer no celular mas enfim eu tô sempre ativo no Twitter cara de segunda a sexta eu tô sempre postando fim de semana eu gosto de sumir é isso aí pessoal e eu posto sobre mercado sobre macro sobre política e sobre o que eu quiser outro dia eu tava xingando o Arturo Vidal que tá jogando mal pra caramba no Mengão e as pessoas podem investir contigo podem te procurar pra investir contigo ou podem podem através do meu advisor que é a LNS Investment Advisors através do advisory da Brasil Plural também que é um business novo que a gente tá terminando aí de montar então eu sou Chief Investment Officer hoje de dois advisories basta basta mandar um DM aí no Twitter que eu peço pra alguém da minha equipe entrar em contato ou mandar um e-mail pro suporte arroba ls.finance senão tem.com é obviamente que o objetivo da minha participação aqui caso algum regulador esteja acompanhando de maneira alguma é fazer soliciting é totalmente educacional compartilhando a minha visão de mercado mas se alguém tiver interesse em conhecer mais sobre os nossos serviços esse é o o e-mail respondendo a tua pergunta muito obrigado beleza valeu cara é uma honra falar contigo é sempre bom falar contigo uma aula eu saio cheio de lição aqui porque um monte de coisa que eu aprendi vou debruçar em cima dessa tua apresentação um monte de coisinha bacana assistam esse episódio com calma depois de novo pessoal depois de terminar que assistam de novo e valeu até uma próxima valeu obrigado 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 tchau